Olá, boa noite, baianas e baianos. Agora às 7 horas e 16 minutos, vamos falar do canudo plástico, que demora até 200 anos para se decompor e a cada 100 quilos de lixo plástico representa pelo menos 4. Uma nova lei determina que até o ano que vem nenhum estabelecimento em Salvador vai poder usar o produto sob pena de multa de até 8 mil reais. Pois é, ele é pequeno e parece inofensivo, mas só parece. Ele tem cara de mocinho, mas não se deixe levar. Por trás de cada canudo, há um verdadeiro vilão, que demora para ir embora. São 200 anos se decompondo na natureza. Pensa que acaba depois disso? Ele vai se fragmentando, se fundindo ao plâncton marinho e entrando na cadeia alimentar dos animais. Por tabela, a gente acaba ingerindo microplástico também. Em todo o mundo, o canudo é responsável por 4% do lixo plástico produzido. O Brasil não ajuda. Se a gente empilhasse a quantidade utilizada no país por ano, o resultado seria 65 mil vezes o tamanho do elevador Lacerda. Na capital baiana, no entanto, o canudo deve ser retirado das bebidas pouco a pouco. É que o prefeito Bruno Reis sancionou uma lei que proíbe o uso desse material em bares e restaurantes. O projeto aprovado na Câmara Municipal é do vereador André Fraga. Então a ideia é que a prefeitura possa desenvolver um trabalho de conscientização de educação com comerciantes e com os consumidores para mostrar a importância da eliminação do uso de canudo plástico de uso único na nossa cidade. Os estabelecimentos vão ter um ano e meio para deixar de oferecer o canudo de plástico aqui em Salvador. A partir desse prazo, quem descumprir a nova regra pode pagar multa de até 8 mil reais ou ter de fechar as portas do negócio. Uma das saídas é o canudo comestível, adotado por este bar no Rio Vermelho há pouco mais de um ano. Nós fizemos a opção pelo canudo de macarrão, né? Identificando que hoje é o canudo mais sustentável, ou seja, que tem menos impacto com o ambiente natural. Para todas as outras bebidas, a gente já eliminou o uso de qualquer canudo sem danificar o nosso ambiente natural. Seu Hildebrando vende caldo de cana em Amaralina há 20 anos. Ele defende a iniciativa, mas tem medo de ficar no prejuízo. Olha, a coisa é boa, né? Porque preservar o mar, a natureza, e a gente vai ficar ruim para trabalhar, né? Porque o de prazo não presta. E vai ficar um custo para a gente que trabalha aqui, nós somos pequenos, muito caro. Para especialistas no tema, a nova lei é um passo importante em um longo caminho contra a poluição. A gente precisa parar de produzir e parar de consumir plástico, principalmente o plástico de uso único, o plástico descartável, que polui rapidamente o meio ambiente, leva muito tempo para se decompor, vira microplástico, e está atingindo a saúde dos animais e atingindo a nossa saúde também. E aí E aí